Que é o mandrake, mandrake na voz Incrível como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar É, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, numa motivação Tamo aí Com esse fogo que eu tenho Se tu precisar, tamo aqui Quer de coração, irmão Tamo aí É, 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 é Incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar É, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, numa motivação Tamo aí Com esse fogo que eu tenho Se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão Tamo aí Eu ajudei Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, numa motivação Tamo aí Com esse fogo que eu tenho Se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão Tamo aí Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o barulho vai começar até agora, hein É o funk da quebra, olha caralho Barulhando tudo Vai DJ Jorgin Que é o mandrake, mandrake na voz Que é o mandrake na voz